Oi gente, então, hoje eu vou fazer a rotina de tarde, agora da Clarinha, eu não sei que horas são, é 3 e alguma coisa, tá? E aquela rotina da manhã, é de quando eu chego da escola ou de manhã cedinho, aí depois que eu como, eu dou o almoço dela e da Maria Alícia. Mas nem sei o produto da Maria, por causa que ela não vai comer de verdade, gente, eu faço comidinha de reborn e dou de mentira pra Mari, opa, por causa que eu quero que, talvez se eu ficar parando de dar coisa pra ela, talvez ela melhore, então vamos testar. Agora a rotina da manhã, da Clarinha, rotina de tarde, quer dizer? Bom gente, então, ela tava lá no carrinho, eu pego ela, coloco o babadorzinho e faço um suquinho, mas ela é alérgica, gente, é muito suco, ela é alérgica a fruta, gente, qualquer tipo de fruta. Aí a pediatra dela disse que pode dar suco, 30 ml, esse suquinho de maracujá, e tá mais escuro, mas na câmera tá amarelo. Então, esse suquinho de maracujá que ela tem que tomar, ó, hum, bem pouquinho. E a médica disse, a pediatra disse, que se ela tomar e depois olhar pra mamadeira, ela pode ficar com febre. Então, gente, e descobri que é suco, né, se ela descobrir que é suco, ela pode ficar com febre, ou gripe com febre, porque gripe, gente, envolve febre, então se você não tá com febre, é resfriado. Tá, gente, então aqui, depois eu ensino a fazer, se alguém pedir. Tá, e daí ela fica assistindo o Discovery Kids. Ela fica assistindo o Discovery Kids enquanto toma o suquinho, tá bom? Então, vamos colocar aqui ela, toda prontinha, gente. Coisa fofa, né? Um minuto pra eu colocar a mamadeirinha na boquinha. Então, gente, ela fica aqui assistindo enquanto eu tomo a mamadeirinha sozinha, uma coisa fofa. Muito linda. E eu esqueço as coisinhas, o paninho pra limpar a boquinha, a topa da mamadeira, e a supeta. E a mamadeira dela, por causa que ela bebe pouquíssimo, tá? Então, pronto, gente, já tá bom, tá? E agora, vamos trocar a fraldinha. Um minutinho. Vou fazer ela arrotar. Agora. Tá bom? Assim, gente, que eu faço, ó. Pronto. Aí, eu troco a fraldinha dela. E aquele jeito de arrotar, a Janine que mostrou, tá bom? Então, vamos trocar a fraldinha. Eu só vou trocar a fraldinha mesmo, por causa que tá, assim, bem sumedecido, gente. Né? E a roupinha eu troquei de manhã. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Recusem que eu estou de chinelo e meia É por causa que eu estou em casa E é pra descansar o pé Prontinho E ela está aqui, gente Agora a rotina de noite Eu vou fazer a noite mesmo Talvez Tá bom, gente? Então foi isso, beijinhos e tchauzinho Tchauzinho